Música Fala galera, beleza? Paulo aqui Traz um videozinho novo pro canal O video de hoje eu vou estar anunciando a venda da conta Speed É do server 47, é a top 1 O server é o 47, é o 69 Isso, 47 ao 69 E vamos começar então Ela tá aí com seus 12.562.101 de FC É, a arma é o Super Pirulito Gold mais 3B Mais 3, ó as ideias A roupinha aqui é do lobo, tal, 3B e Gold Tem uma bênção aqui equipada também com 3B Tá usando a potência da fonte É, as práticas já tá full Só as mágicas que tão no 42 e 42 Aí tem aqui as guardadas aqui pra usar, né mano? Porém tem limite diário, então é complicado Podem ver que upa aí pouco mais de 10% por dia Tem alguns itens aqui guardados também, tal, comida do pet, sis parada As cartas tá daorinha Porém o Vini não pegou as platinas do Redemoinho Porém tem a do Cobre Platina E tem todas as outras Também platina Vocês podem ver aqui e tal Daora pra carai O Totem tá no máximo Nível 50 Vocês vêem aqui do lado O atributo que está dando Inclusive tem honra pra carai aqui Pérolas tá full 19 A Leopardo também tá 19 Só as duas de defesa, absorção e diminuir dano Que estão no 17 Por enquanto Fuguras acredito que tenha todas Se não todas a maioria Vamos dar uma olhada aqui É, a Fugura tem todas, mano Aqui do lado vocês veem o atributo que dá Vamos renovar aí 21 dias, mano 21 dias Agora tá 150 dias As pedrinhas aqui, mano Tem três daquelas Laranja ou amarela, não sei dizer Que dão ataque agilidade e ataque resistência mágica Uma roxinha aqui que é o mesmo atributo Ataque agilidade e ataque resistência mágica Podem ver que todas são assim Só essa de agilidade de azulzinha Que é a única agilidade E é isso aí, mano Essas pedras aqui dão atributo pra caralho, tio Que nem tão upada direito, tá ligado? Nossa, 100k de XP, mano Inclusive vou ver com o Vini, mano Se ele me deixa passar esse caverna elite aqui Pra postar no canal, velho Que acho que é a speedpass completo, né? Petter aqui, mano Uma cobrinha 5 estrelas Tem uma fênix 5 estrelas O zoião Que é o esverdeado E essa galinha venenosa aqui Eles tão upando pra colocar o pet no 65 Inclusive o pet já tá no 63, né? Evoluir pet tá no nível 37, mano Vocês veem aqui ao lado o atributo que dá, velho É bastante coisa E esses são os atributos do próximo nível 170 de life Onze de ataque 17 defesa e tal Porém, mano Dá uma olhada só Quantas ervas ameas são pra upar, velho 21.044 pontos Isso é basicamente 2.100 ervas ames, cara Cê é louco, tio Forma do pet aí tem Só não tem o guaxininho O papagaio O coelho E a serpente O resto tem todas O embelezar pet A arma tá no 13, mano Tá dando uns atributos da hora, hein Tio Vocês veem aqui A roupinha também tá no 13 Tá quase no 14 Também dá uns atributos monstrão, hein E o chapéu Tá no nível 16 O chapéu Geralmente a galera prioriza mais Porque dá mais armadura Também defesa, né Daí a conta fica mais forte Montaria Tá no nível 7 Segunda estrela Falta bastante ainda pra ficar full Ou não Na verdade não Não falta muito não Falta acho que 20 estrelas Porque é bastante coisa, na verdade Os itens aqui Estão quase todos No máximo, mano Só falta Os dois invisíveis Que é o Individual E o de equipe Cê é louco, mano Os bagulho Estão tudo no máximo E é isso aí Imagem da montaria Só não tem O besouro A nuvem A raposa E o pato O resto tem todas O que mais eu posso mostrar aqui Ah, encantamento, mano Encantamento Tá Fase 3 Nível 2 Na pulse Tá Na verdade Tá Quase todos Fase 3 Nível 2 É Quase todos Fase 3 Nível 2 Menos essa Atena pulseira Ah, e essa conta aqui Tem amor eterno Mais 5, mano Então dá pra encantar também Que é bem da hora Tio Cê é louco Os atributos Ficam monstros Meu parça Deixa eu mostrar já aqui No forno também O espírito de luta Espírito de luta Tá full 12 O ataque No máximo A sorte também Agilidade também Defesa E Alive Tudo no máximo Mano parça Sério É louco Que mais falta Mostrar, mano Mostrar o depósito O depósito aí Tem item pra carai, mano Tem Bastante perda de gold Até Tem aqui 27 caixas Dos soldados Cinco deuses Que é Essa caixa aqui Quando você abre ela Você ganha uma carta platina Do kit Do cesto Acho que é ventosa O eletro E o quebra Que o Toys falou Mano Tava esquecendo do quebra Enfim Tem coisa pra caralho aqui, mano Cê é louco, tio Nego é foda Inclusive aqui Deixa eu passar aqui No terra rapidão, mano Ela tá aqui O terra mágica Tá no 12 Que é o Último andar Já passou E aqui o terra normal Tá no 44, mano Porém Eu vou dar uma olhada N Uns vídeos aí Pegar as estratégias Já vou passar o 44 Aqui pro Vini Os caras é ramelão, tio Não passa os terra, mano Cê é louco E é isso aí, mano O medo aqui Faz todos 5 estrelas Não sei porque Eu cliquei no medo Agora bugou Aí desbugou E É isso aí, rapaziada Inclusive eu peço aí nos comentários Que a galera não fique Não Não fique com comentários Tipo Ah, mano 7 mil eu compro uma casa Quer dizer 7 mil você não compra uma casa Porque não dá Ah, tipo 7 mil eu compro uma moto Mano Então compra a sua moto E sai daqui, beleza? Vai dar um rolezinho de moto Lá com o Sam Me demorou, mano Eu vou tá deixando meu Skype na descrição E o Skype do Vini também Ah, peraí Calma aí Não posso terminar isso aqui não Não mostrei essa parada ainda É aqui em cima mesmo Caralho Tá no Já tava esquecendo Tá no conjunto de prata, mano E vocês veem aqui ao lado O atributo que dá, mano É muita coisa Não é pouquinho não, tio E é isso aí Agora eu terminei o vídeo, mano Os contatos vão tá na descrição Só você entrar em contato Se você estiver interessado E por favor Só se você estiver interessado Não fica dando o PM Tipo Ah, deixa eu fazer o CF Deixa eu ir o PVP Deixa eu ver a conta Você já viu Você não vai PVP Você também não vai fazer o CF Demorou? É nóis Fui!